Existe um sedã perfeito pra você. E é claro que ele tá aqui na Roma Toyota. O Etio Sedan 1.5 X-Plus modelo 2021 é um automático completo que, além de multimídia, ainda te dá 5 anos de garantia. Ele é a escolha perfeita pra você que quer um carro tamanho família, mas que não abre mão do conforto, da segurança, do desempenho e, é claro, de tecnologia. Ele conta com transmissão automática de 4 velocidades, a nova multimídia Toyota Play+, controle de estabilidade, um exclusivo painel digital Smart Screen de alta resolução e um dos maiores porta-malas da categoria. São 562 litros de capacidade. Esses são apenas alguns dos muitos atributos e vantagens que esse carrão tem pra entregar pra você. E ele pode ser seu por apenas R$ 70.990,00 à vista ou, com uma entrada de R$ 35.495,00, você vai ter apenas 36 parcelas de R$ 984,34 e uma pequena parcela residual. Essa e muitas outras ofertas imperdíveis você só encontra aqui na Roma Toyota. Acessa www.romatoyota.com.br e não perde essa oportunidade. 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 Acessa www.romatoyota.com.br e não perde essa oportunidade.